Bem, aqui para o intervalo da notícia, nós estamos aqui na delegacia da Polícia Civil de Prudentópolis, estou aqui ao lado do delegado, doutor Osmar de Albuquerque Ponte Júnior. Recentemente, o delegado foi preso pela polícia, inclusive um de maior, um de menor, que acabou então se envolvendo com moto e também peças de uma máquina da Prefeitura de Guaminengo. Já chegou a ser uma conclusão, como é que está em relação a este caso, delegado? Mais uma vez, a polícia agiu rapidamente ao tomar conhecimento de um crime ocorrido na nossa região. Então, essa semana, a Polícia Militar abordou dois indivíduos no centro da cidade e que a denúncia dava conta de que esses dois indivíduos estariam com peças de trator, supostamente trator, e que estariam tentando vender essas peças em algumas oficinas aqui no centro da cidade. Então, com essas informações, a Polícia Militar abordou esses dois rapazes, cada um em uma moto, e com eles realmente foram encontradas várias peças que, ao serem trazidas aqui para a delegacia, verificou-se pertencer a uma máquina britadeira que, segundo consta, pertence ao município de Guamiranga. Essa máquina britadeira estaria realizando um trabalho numa estrada da localidade de Guamiranga e teria ficado na estrada sem vigilância de qualquer pessoa. E esses indivíduos teriam se aproveitado, então, da facilidade, e teriam subtraído algumas peças dessa máquina e essas peças são as que foram apreendidas e, posteriormente, serão devolvidas para o município de Guamiranga. Em relação a isso aí, somente o D menor que acabou assumindo a autoria, tanto da moto, como dessas peças aí, Sulega? De fato, ao serem ouvidos aqui na delegacia, apenas o menor disse que teria, efetivamente, participação na subtração dessas peças lá em Guamiranga e que teria pedido auxílio a esse outro rapaz, que é maior de idade, pediu auxílio para que esse rapaz trouxesse junto com ele essas peças aqui em motocicletas. E a Polícia Militar realiza a abordagem, confirmou que seriam peças subtraídas, furtadas. Esse menor, então, aqui em Prudentópolis, ele foi ouvido, foi feito um procedimento contra ele por receptação, uma vez que a motocicleta que ele estava usando constava como furtada. Então, tinha uma placa fria e aí, ao ser pesquisado o chassi dessa moto, verificou-se que se tratava de moto restrição de furto. E, então, em virtude disso, esse menor foi, então, enquadrado como prática de ato infracional por receptação da motocicleta. Agora, em relação às peças que ele tentava revender aqui na cidade, o fato do furto aconteceu no município de Guamiranga. Então, por esse fato, cópia da documentação relativa a socorrência será encaminhada à delegacia de Imbituva, que terá as providências no que se refere à instauração de procedimento contra o menor pelo furto das peças. Agora, o outro cidadão, que era maior de idade, ele, aqui em Prudentópolis, ele foi preso e autuado em flagrante pela receptação, uma vez que ele estava de posse, efetivamente, de algumas das peças da máquina britadeira junto com o menor. E, por esse fato, ele foi, então, enquadrado na receptação e vai responder por esse crime. Da Delegacia da Polícia Civil de Prudentópolis, para o intervalo da Notícias, reporte Hélio Corrute.